Fala galera, beleza? Akira falando Eu tô aqui com um novo vídeo pra vocês Eu recentemente, recentemente não né Faz muito tempo, no começo do ano Mas eu não postei ainda não Eu gravei um vídeo Que era gastando glória Eu já gravei um vídeo, postei antes, tá aqui no card Que foi gastando 300 mil de glória Esse que eu postei no começo do ano Foi 400 mil de glória, que vai sair antes desse vídeo Aqui que eu tô gravando hoje, dia 16 de outubro De 2021 E hoje eu vou gastar 500 mil de glória E o parque minha dureza Mas não só isso Eu vou também upar, além dessa glória aqui que eu vou estar usando Eu vou estar usando 3 pedras sábias aqui Que eu comprei Que eu troquei no evento passado no caso né Então eu quero ver quanto vai dar de up na conta Eu não vou mostrar tudo Porque eu não quero mostrar detalhes da minha conta Mas vocês vão ver por aqui Atualmente Eu tenho tipo minhas gemas quase full 9 no PJ Porém Aqui no dragão Como tem equipamentos novos Eu não tenho ainda Deixei tudo liberado Tudo aqui vai pro PJ Pra quem não sabe, tá Então eu vou ter espaço basicamente pra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eu vou ter espaço pra 11 gemas basicamente Que vão pra o Vão pra o PJ Então são 11 gemas de dureza A mais Tirando essa aqui né Mas eu vou colocar aqui É, pronto Eu vou colocar aqui como 11 11 gemas de dureza Pra o PJ Sendo que como não tem gemas aqui Então o que vai vir pra cá Já é dureza base Atualmente é uma gema 9 Da 2,5 de dureza Como vocês estão vendo aqui Da 2,5 de dureza Eu tenho por volta de Eu não vou dizer a porcentagem que eu tenho Aqui pra o PJ de dureza Mas eu tenho bastante Então cada um slot desse aqui Vai me dar 2.500 base de dureza Como são 9 slots Então você coloca 9 gemas Nível 9 De dureza aqui Vai dar basicamente 25.000 de dureza base Com as minhas porcentagens aqui Vai ficar um valor bem da hora Como vocês estão vendo aqui em cima Pela minha glória Eu vou conseguir pegar 16.000 baús de gemas Nível 1 E como 16.000 Tipo é muita coisa Eu não vou ter como abrir tudo Mas vamos lá né Voltando aqui pra time lapse E já mostrando aqui Que eu tenho algumas gemas Cadê? Deixa eu mostrar aqui Eu já tenho 296 gemas Então bora lá Ver quanto vai dar né Ah lembrando que a pedra sábia aqui Pra quem não sabe Você consegue quebrar agora Gemas de nível 10 Então com uma pedra sábia Você consegue ocupar Uma gema de nível 9 Pra o 10 E depois quebrar uma gema Nível 10 Transformando em 9 pedras 9 gemas de nível 9 Então você ganha Basicamente 2 gemas Nível 9 né Com uma pedra sábia Eu tenho 3 Então eu vou ter o que? 6 gemas de 9 a mais E com essa aqui também né Vai dar bastante Então gente Passando aqui no meio do vídeo Pra avisar que o meu gravador de tela Cancelou meu áudio aqui no meio do vídeo Eu perdi 8 minutos de gravação Por isso Tá passando aí a imagem Mas essa narração aqui Eu tô fazendo depois E o que tá aparecendo aqui Eu vou narrar daqui a pouco Em um outro áudio Que eu vou fazer separado Eu vou gravar daqui a pouco Eu consegui aqui algumas gemas Deixa eu ver aqui Deu as gemas que eu fiz lá Deu 3 gemas de nível 9 E sobrou esse aqui Sobrou as 5900 gemas de nível 1 Que dá pra fazer 2 gemas de nível 8 Eu parei um pouquinho lá Pra fazer ouro Porque eu tava sem ouro Então agora eu vou colocar aqui No dragão E vou upar Uma outra coisa também Que eu percebi É que nem todos os slots aqui Vão pra OPJ Esses 4 aqui Finais Eles não vão Eu não vi pra que herói vai Se é pro exo Se é pro destacado Ou pro endo Mas não vai pro OPJ Já esses que tem aqui O ataque Vão todos pra OPJ Então a gente vai ter Adicionalmente aqui 3 No caso 1, 2, 3 6 8 Vão ser 8 artefatos Pra o Artefato Não 8 gemas pra OPJ Então Esse dragão aqui Ele vai pra OPJ Que eu deixo aqui Com o ataque Como eu falei pra vocês E esse aqui Ele não vai pra OPJ Vai pra algum outro herói Eu não sabia disso Porque é uma atualização 9 Tipo depois de atualização Eu não mexi muito Já que eu não tava jogando na conta Então eu tô meio desatualizado Com essas coisas Mas é isso aí Eu tenho 3 pedras sabias Aqui como eu falei Então eu vou colocar aqui E vou upar Que eu tava sem ouro Agora eu tô com ouro Pronto Deixei nível 10 Vou colocar outra aqui E upar de novo Beleza Deixei nível 10 E vou pegar a terceira E upar de novo Deixei nível 10 Agora eu vou deixar aqui Um nível 1 E bora lá né Quebrar mais gemas Então Quebrei aqui Deu 9 Se eu quebrar tudo Aquelas gemas lá Que tinha ficado Vai ficar quanto aqui agora Bora ver Fica 65k de gemas De De dureza Nível 1 É muita coisa Tipo muita coisa mesmo Isso eu tudo fiz hoje né Com 3 pedras sabias E 500k de glória Então agora bora combinar Deixar tudo nível 9 Combinei Sobrou isso aqui né Como vocês viram Vou deixar aqui também 2 nível 8 Não sei nada pra fazer mais também Fazer 2 nível 7 Acho que eu vou deixar nível 1 Beleza Agora bora colocar aqui né Nos novos slots Bora ver quanto aumenta Eu vou tá borrando uma partezinha aqui Que eu vou mostrar um atributor Do meu PJ Não tá completo Porque eu tô com gema no ESO Mas olhem aqui ó Dureza 543 mil No PJ Isso sem a build original Porque com a build original Tem quase 700k Então agora Bora ver quanto vai aumentar né Uma nível 9 Outra nível 9 Pra quem não sabe Esse poder que aumenta aqui ó É também a quantidade de dureza Que você recebe ó No caso quase 14 mil de dureza Que eu tô recebendo Por cada gema Porque eu tenho as porcentagens Em cima da dureza né No PJ Então essa quantidade Que tá aumentando aqui É tudo de dureza total Pronto Coloquei tudo que tem Pra colocar aqui no PJ Me sobrou ainda 2 gemas de nível 9 E 2 gemas de nível 8 E 2 gemas de nível 7 Porém ainda vou upar Algumas coisas ali né Tipo de outras gemas Que não tão full 9 E vou aumentar mais ainda A dureza Mas só com esse Com esse upzinho aqui ó Já aumentou pra 605k de dureza Tipo bastante coisa Eu creio que Contando com tudo aqui Eu consigo aumentar Mais ou menos Uns 120k de dureza Com essa atualização Que eu fiz agora Aqui na conta Fora também Que depois eu vou Trazer as gemas de volta Acho que deve ficar Pra uns 800 Pra 900k de dureza No PJ Mas aí eu vou dar Uma reformulada na build E é isso Não vou mostrar Mais coisas aqui Pra não Dar muito spoiler Da minha conta Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei Recomenda pros amigos Ativem os sininhos Os sininhos de notificações Eu vou estar tentando Trazer mais vídeos Aqui pra vocês no canal E também vou começar A gravar vídeos de PVP E é isso galera Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau